É um prazer poder estar aqui falando só com mulheres a respeito da economia circular. Acho que é uma tendência que a gente como cidadões e a sociedade como um todo precisa se adaptar de forma urgente. Quando a gente fala da construção civil especificamente, que é o setor no qual eu represento, a gente está passando por um processo de transformação. Legenda Adriana Zanotto